E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Heitor, vencedor da promoção Eu na LNF, que dá direito a ser repórter por um dia nas finais da Liga Futsal. Estou aqui em Joinville, palco da grande decisão segundo jogo da final, que por sinal é a terceira decisão do Joinville e a primeira decisão do Joinville em casa. Um jogo que vem carregado de muita emoção, de muita expectativa por parte do torcedor joinvilense e com toda essa expectativa traz muito nervosismo, muita ansiedade. E eu estou aqui para descobrir qual é a mudança na vida do jogador, o que ocorre na vida do jogador na semana da grande final. Então Felipe, chegando a final, semana da final, sabadão, antes do jogo, queria saber uma coisa. O que muda na tua vida pessoal, família, filha, esposa, na semana da final? Muda alguma coisa? Como é que é essa sensação? Ah, muda um pouco, muda o horário do jogo também, é um horário bem cedo, né, muda a alimentação, muda toda a rotina. Eu com dois filhos, né, aí a gente também muda tudo, tem que dormir mais cedo, tem que colocar os filhos para dormir mais cedo, muda um pouco. A gente está aqui com a Tamires, esposa do Felipe Melo. A gente quer saber, Tamires, o que muda na rotina da família de vocês em casa, numa semana de um jogo tão importante quanto esse? Mas a ansiedade é grande, então não dá para segurar muito. Ele acaba não conseguindo dormir muito, a gente também não. E como a gente tem um filho pequeno, daí não dá para mudar muito. Mas eu tento deixar ele descansar um pouquinho mais. Já o Xuxa é um pouco mais supersticioso. Cada jogador tem as suas manias, né, no caso. Eu procuro sempre usar o mesmo tênis, né, que ganhou a última partida, que não perdeu, principalmente. O mesmo ritual, no caso, antes do aquecimento, chega no vestiário, a gente chega, liga uma música ali, já aquece de um jeito, não muda, entendeu? Aquece sem caneleira, para depois colocar, e no outro jogo, não, vou tirar. Sempre tem essas superstições, né, então é válido, né? Nessa hora vale tudo, é uma final. A Janaína falou que as notícias ao longo da semana iam aumentando a ansiedade dentro de casa. A gente não dorme direito, a gente fica pensando, cada notícia aumenta a ansiedade. Quando esgotou os ingressos também, a gente ficou mais ansioso ainda. É uma semana, assim, eu particularmente, de muita oração. Se na casa deles o ritmo é assim, imagine aqui na transmissão. A ansiedade tomou conta de todo mundo. Pensa assim, sai o sinal daqui, vai para o SNG, que é um carro que tem uma antena, sobe esse sinal para o satélite, desce para o Sport TV, o Sport TV produz com comerciais, GC, coisa e tal, sobe de volta para o satélite, aí que vai chegar na casa, os telespectadores. Então é mais ou menos de 9 a 12 segundos. Os torcedores mirins deram um palpite quase certeiro. Jackson foi o cara do jogo, meteu 3 gols. Vamos lá, e aí rapaziada, quanto é que vai dar o jogo hoje? 7 a 1, Brasil e Alemanha. Só que o Jackson é. Jackson é. Jackson, 7 a 1 para o Joinville? Sim. Gol de quem? Diz o gol de uma pessoa, sabe? Jackson Samurai. Jackson. Jackson! 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 Confesso que o jogo mexeu comigo. Oco. Rafael Rico. 浜outh事. É! 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 É!